Daremos início a palestra com o tema mensuração de resultados na gestão, o uso de dados centralizados de avaliação de desempenho dos servidores da Secretaria da Saúde. Convido ao palco a nossa palestrante que é graduada em odontologia pela USP, especialista em administração hospitalar e de sistemas de saúde pelo PROASA e pela Fundação Getúlio Vargas. Mestre em ciências da saúde pela USP, atualmente ocupa a direção do Observatório de Recursos Humanos da Coordenadoria de Recursos Humanos na Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, senhora Adriana Rosa Linhares Carro. Seja bem-vinda por aqui, por favor. Chamamos também o médico formado pela CUPUC de São Paulo, especialista em gestão de saúde pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Atualmente é gestor do Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha e acumula funções na gestão da Unidade de Apoio e Hospital São José do Imirim, especializado na saúde do homem. Chamamos ao palco o doutor Antônio Jorge Martins. E para moderar a palestra, contamos com a presença do senhor Sérgio Ora, que é mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, bacharel em ciências da computação, pesquisador do Núcleo de Políticas Públicas da Unicamp e do Departamento de Medicina Preventiva da USP. Atua como gestor público nas áreas de educação, saúde e desenvolvimento social há 10 anos. Atualmente ocupa a função de chefe de gabinete na Fundação SEAD. Vamos recebê-lo. Eu passo a palavra ao senhor Sérgio Ora neste momento. Gostaria de agradecer a presença de todos. Em nome da Fundação SEAD, agradecer o convite para que nós estejamos aqui presentes para moderar essa importante mesa. que vai falar sobre avaliação de desempenho, uma das áreas que a Fundação tem muito interesse, também a parte de indicadores. Não só nós temos interesse na área da saúde, como em todas as outras áreas das políticas públicas do Estado de São Paulo. Gostaríamos que vocês aproveitassem bastante essa discussão e vamos aí debater e aproveitar a experiência da professora Adriana e do professor Antônio nessa experiência que eles tiveram nessa avaliação de desempenho que fizeram recentemente. O público pode fazer perguntas, temos aí um caderninho de perguntas dentro da bolsa de vocês. Há uma equipe que vai estar circulando e recolhendo as questões que devem ser feitas individualmente. Vocês, por gentileza, identifiquem-se com o nome e com o e-mail, caso não dê tempo de respondê-las. Elas serão encaminhadas para os palestrantes e eles depois responderão por e-mail. Então, aproveitem a mesa. A professora Adriana vai começar agora. Obrigado. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer a presença de todos vocês que escolheram conhecer um pouquinho do nosso trabalho. A gente vai tratar hoje um pouco da base de dados que a gente usa, mostrar um pouco do nosso trabalho com base de dados, sobretudo o caso da avaliação de desempenho individual. Bom, só para começar, contextualizando, mostrando o nosso tamanho, que tudo é extenso, grande, a gente tem 55 mil funcionários, ou seja, um número bastante expressivo, 71 subsetoriais de RH. O que eu estou querendo dizer com isso é que tudo que é de informação, tudo que é banco de dados, que a gente vai trabalhar, é extenso, os números são expressivos, tudo é grande. Então, são diversos dados, em quantidade maciça. Primeiro, aqui, só para retomar um pouquinho o congresso do ano 14, que a gente contou um pouquinho do início do nosso trabalho, só para retomar isso rapidamente, eu queria contar que a gente fez, primeiramente, mapeamento dos principais processos, lá na CRH, isso foi na Coordenadoria de Recursos Humanos, em especial. A partir desses processos mapeados, esses principais, a gente construiu e divulgou os POPs, que são os procedimentos operacionais padrão, e a partir de olhar para esses POPs, que foram obtidos a partir dos principais processos, foram construídos, então, indicadores, que seriam os mais apropriados para avaliar e monitorar esses processos. Esse processo foi um processo legítimo, construído em conjunto com os próprios gestores de cada área. Está muito agudo o som? Estão achando? Está bom. Está bom. Então, e a partir dessa construção coletiva, onde foram apontados os principais indicadores, para controlar e monitorar esses processos, a gente, enfim, teve a construção física de um caderno de indicadores, que é a nossa cartilha, que tem como objetivo nortear. Ela é o norte para toda a Secretaria de Estado da Saúde, no momento que a gente fala de indicadores, no sentido de padronizar para todo mundo falar a mesma linguagem e todo mundo seguir a mesma orientação. Bom, fazendo um link agora, até com o tema do nosso congresso, né? A partir da construção desse caderno de indicadores, o que a gente fez em relação a pessoas, criatividade e gestão? Em relação a pessoas, a gente investiu em curso de indicadores, que a gente tratava de conceitos, análises, aplicações, e também o apoio técnico, que é o apoio presencial, diretamente com os diretores, gestores de RH, que construíam, de fato, esses indicadores. Então, apoio e orientação na coleta, tratamento desses dados, até a obtenção final do indicador propriamente dito. A criatividade. A gente teve que olhar para as ferramentas disponíveis, né? A gente, no observatório, a gente trabalha com outros softwares estatísticos, por exemplo, o R, o EpiInfo, mas a gente queria mostrar que é possível, a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem disponível, né? Não adianta a gente ficar pensando num sistema ideal, que vai me dar os relatórios que eu precise, construir diretamente os indicadores. Enquanto eu não tiver esse sistema ideal, eu não faço nada. Então, a gente foi olhar que ferramentas a gente tem disponíveis e a ideia é que eu pudesse socializar isso com os outros subsetoriais. Não adiantaria só a sede construir. Eu quero que todo mundo construa até para a gente poder se comparar, poder controlar e fazer um benchmark. Então, a ferramenta que a gente utilizou foi o Excel, tá? Que é uma ferramenta fácil, né? De fácil acesso para todo mundo. E, por fim, então, visando a gestão, né? Essa questão da sensibilização da cultura por gestão, por resultados, né? Então, onde se sai do achismo e se, de fato, começa a olhar para dados, começa a se olhar para os indicadores e, com certeza, a gente parte para um outro nível da gestão. Nessa questão do estado gerencial, necessidade de transparência, gestão por resultados, não tem como a gente não falar de indicadores. Inclusive, alguns desses indicadores foram, de fato, institucionalizados, eles já estão previstos em alguns contratos de gestão, cujos resultados e alcance de metas está vinculado a repasse de recursos. Então, a gente já conseguiu institucionalizar isso. Bom, agora falando mais especificamente, vou entrar no caso da base de dados da ADI, né? Da avaliação de desempenho individual. O que eu queria falar? A avaliação de desempenho individual é uma ferramenta gerencial importantíssima para o gestor. É uma ferramenta que está aí, está dada e a gente tem que fazer uso dela, tem que olhar para esses dados. A avaliação de desempenho, ela proporciona um diagnóstico dos servidores. A gente consegue ter diversas informações a respeito dos servidores, principalmente em relação às potencialidades, fraquezas desses servidores. Ela é input, o diagnóstico, ele dá input, então, para dois eixos da política de gestão de pessoas. Primeiro, para o sistema de trabalho, porque a partir da avaliação de desempenho, eu posso fazer a progressão funcional, do funcionário. E, além disso, ela é base para o treinamento e desenvolvimento, porque a partir da hora que eu tenho um diagnóstico, eu consigo avaliar e detectar as principais necessidades de treinamento e desenvolvimento, e, enfim, fazer um planejamento mais adequado, mais acertado nesse sentido. Bom, a ADI, ela gerou uma base de dados centralizada, que eu quero dizer assim, que os dados foram inputados no sistema, então, todos os hospitais alimentavam o sistema com seus dados, que gerou uma base de dados centralizada. Então, a gente teve uma big data aí da secretaria. Foram 39.308 avaliações de desempenho individual. Então, vocês imaginam um número expressivo. Isso é relevado em relação ao número de competências e o número de questões pertinentes a cada competência, a gente tem mais de um milhão de respostas. Então, ou seja, é dado para caramba, né? E aí, o nosso desafio é assim, como olhar para esses dados e, de fato, transformá-los em informação para gerar conhecimento. Porque eu tenho uma massa de dados muito importante que eu preciso trabalhar para ela me traduzir em algo mais concreto. Então, como eu disse, a ferramenta que a gente utilizou foi o Excel a partir do dashboard, com a construção de dashboards. Só para mostrar aqui, não se preocupem com os dados, eu queria mostrar um pouquinho a carinha do Dash. Eu não sei se todo mundo é familiarizado com isso, mas só para mostrar que o dashboard tem aquela característica de você poder olhar o dado sob diversas perspectivas. É a ideia de um cubo. Pense no cubo, né? Que eu vou girando o cubo, está ligado à ideia de business intelligence, que você vai girando o cubo e você consegue ver o dado sob diversas perspectivas. Então, aqui, por exemplo, eu escolhi olhar uma categoria, oficial administrativo, em relação a todas as competências do oficial administrativo. Então, ele me mostra isso. Isso aí, tudo clicando nos botões, os gráficos vão alterando automaticamente, depois de construir o Dash. É uma maravilha. Aqui no gráfico da esquerda, por exemplo, eu posso escolher uma coordenadoria. Eu quero olhar, então, o desempenho, a performance dos servidores, ou de um grupo de servidores, depende do que eu selecionar, por coordenadoria. E aqui, nesse outro gráfico, que tem as duas colunas, eu consigo comparar o desempenho da categoria. Por exemplo, eu posso escolher uma UA, uma unidade, um hospital, por exemplo, e vou poder comparar esse hospital dentro do grupo dos hospitais, dentro daquela coordenadoria que eu escolhi. Ou seja, eu consigo olhar por qualquer forma. Eu consigo olhar por hospital, eu consigo olhar por categoria, eu consigo olhar por competência, eu consigo olhar para a forma que eu desejo, para a forma que me interessa e que eu quero saber, quero conhecer melhor as características. Aqui, essa tabela é só para mostrar para vocês, porque tem gente aqui que vai falar para mim, nossa, mas eu nunca trabalhei com dashboard, isso é muito difícil. Porque, assim, se eu pudesse dar uma mensagem aqui, nesse congresso, o que eu queria mostrar para vocês é como organizar a base de dados. Isso aqui é só uma amostra, assim, que eu queria que vocês guardassem, que é importante a gente guardar os dados, sempre em uma planilha Excel, e sempre utilizando uma linha para cada avaliação ou cada servidor. Você não pode agrupar, porque senão você depois não consegue trabalhar nessa lógica de dash, de girar o cubo. Então, sempre uma linha por servidor ou por avaliação e nas colunas eu tenho todas as informações pertinentes àquela avaliação, àquele servidor. Então, que unidade que ele está, que categoria que ele está, a nota de cada uma das competências, etc. Bom, em relação ao perfil das respostas da DI, quais são, né? Vamos conhecer um pouquinho sobre isso. Primeiro, a gente viu que 64% é da área assistencial, 36% da área administrativa. Vocês conhecem aqui, a maioria deve conhecer a avaliação de desempenho, que ela tem vários formulários, né? Tanto para a lei da área assistencial, que no nosso caso é 1,57, para a lei administrativa, que é a 10,80. Eu não vou tentar falar muito em nome de lei para não fazer essa confusão, tá? Então, eu vou usar sempre o termo assistencial para vocês pensarem mais na assistência direta, e a parte administrativa. Então, 64%, a grande maioria, é da área assistencial, minhas avaliações de desempenho. Em relação à coordenadoria, 65%, e meio, lá, 25 mil, e relação da CSS. Então, pertencem à CSS, que é a coordenadoria de serviços de saúde, onde estão ligados a grande maioria dos hospitais. Então, a maior parte das avaliações pertence a esse público. Em relação ao nível, 52% pertence ao nível intermediário, tá? Nos níveis, então, elementar, seguido depois, 23% elementar, universitário e comando. Então, grande maioria intermediário, seguido pelo nível elementar. Em relação a alguns resultados, propriamente ditos, da avaliação de desempenho. Eu tenho um score de pontuação aqui, só para lembrar, né? De 0 a 5, ou de 0 a menor pontuação, e 5 a pontuação máxima. Então, aqui, só mostrando alguns resultados. Qual que é a minha ideia aqui? Na verdade, tem infinitos resultados. Eu não ia ficar mostrando infinitos resultados, porque ninguém ia guardar nada, e não ia ter sentido, né? Então, a minha ideia aqui, é mostrar alguns resultados gerais, para a gente ter algumas ideias gerais, né? De como foi o comportamento da avaliação de desempenho, e incitá-los, né? Os senhores, a conhecer isso na sua instituição. Então, ir olhar para os seus dados, ir olhar as categorias, né? As áreas, o que mais me preocupa, ter uma visão geral e ter uma visão específica de cada um. Mas eu vou mostrar, então, as questões mais gerais. Aqui, eu fiz uma média geral das competências, né? Do grupo, de todas as competências, por grupo. Então, intermediário, da área assistencial, etc. De todos os grupos, aí, dos níveis. A média geral foi 4,63. Eu estou brigando aqui com a ponteira. Foi 4,63 a média. E aí, o que eu queria mostrar? A menor média foi 4,48, aqui, que é no nível intermediário da área assistencial. E a maior média, 4,77, de universitário da área administrativa. Eu quero que vocês peguem, assim, como regra geral, que acontecem na maior parte dos gráficos, né? A gente vê que a menor performance, né? A pior performance de média, ela está no nível intermediário, elementar e universitário da área assistencial. No geral, eles estão abaixo da média. Então, a área assistencial, em geral, está abaixo da média, exceto o nível de comando da área assistencial. Os outros níveis, então, elementário, intermediário, universitário, em geral, estão abaixo da média. Enquanto o administrativo é justamente ao contrário. Todos os níveis estão acima da média, exceto o nível elementar. Isso aqui é uma regra mais ou menos geral que aconteceu na maioria dos gráficos. Outro gráfico que eu escolhi geral aqui é a média geral por fator de competência. Então, ranquei todos os fatores de competência e vejo que a menor performance está em organização e interesse iniciativa, com valor de 4,45. Enquanto as maiores notas, a maior média de performance, está em responsabilidade e sustentabilidade, e aprendizagem e compartilhamento do conhecimento, com 4,73. Escolhi duas competências que fazem parte de todos os níveis, para mostrar, elas são comuns a todos os níveis, das duas leis. Então, queria mostrar como é que ficou uma delas e a comunicação, que a média foi 4,61 para a comunicação, menor nota 4,44, de novo, nível intermediário da área assistencial, maior média 4,75, de novo, universitário da área administrativa. Então, como eu disse aqui, nível intermediário da área assistencial, nível alimentar da área assistencial, abaixo da média. Aqui, nesse caso, o universitário ficou em cima da média, mas os administrativos, que são os azuis, ficaram todos acima da média, exceto o nível elementar da área administrativa, que ficou abaixo da média. Compromisso profissional, outra competência comum a todos os níveis, todas as categorias. A média, também, geral, 4,61, menor média, 4,43, de novo, nível intermediário da área assistencial, maior média, 4,78, do universitário da área administrativa. Então, de novo, repetindo aquele padrão, área assistencial, tanto elementar, intermediário, e universitário, abaixo da média, e o administrativo, ao contrário, todo mundo acima da média, exceto o nível elementar. Então, isso você vê que segue um padrão, é uma coisa para a gente chamar atenção, para a gente prestar atenção, e até quando pensar, então, capacitação, desenvolvimento, para quem que a gente tem que começar olhando? Quais são as nossas prioridades? Que eu acho que já mostra muita coisa. Dez, quantos deu? Quinta? Já? Tá, estou acabando já. Então, aí mostrando mais dois resultados, só, gerais, do oficial administrativo, que é uma área que a gente tem um número expressivo de funcionários, a gente vê que o oficial administrativo, ele tem a média maior em relação a todo o grupo dele, em azulzinho, tal oficial administrativo, em azulzinho, tal oficial administrativo, vermelho, tal grupo, que é o nível intermediário da 1080, ele está superior em todas as competências. A menor nota dele lá foi em compromisso profissional, enquanto a maior nota está em responsabilidade e sustentabilidade. E a mesma coisa aqui, para o auxiliar de enfermagem, que a gente também quis ver pelo grande número expressivo, é o contrário. O auxiliar de enfermagem, ele está pior avaliado em performance em relação ao grupo dele, em todas as categorias profissionais, e a menor nota dele ficou em iniciativa e disponibilidade. Ah, meu Deus. Ficou em iniciativa e disponibilidade. Enquanto a maior ficou em práticas de segurança e proteção à saúde. Bom, então, fim dos resultados. Como desafios... Esse botão é sensível. Como desafios, a gente tem, então, cada vez mais, sensibilizar para a cultura de gestão por indicadores, aquilo que eu falei. Então, a gente continua nessa toada, de tentar sensibilizar os gestores, sempre falar isso, a importância de se trabalhar com dados e olhar para indicadores. Bases consistentes, ou seja, garantir a fidedignidade dos dados e a perenidade dos dados. Ou seja, para a gente conseguir manter uma série histórica. Não adianta eu medir uma vez e não continuar. E profissionalizar a gestão, então, porque a partir da hora que eu trabalho com dados baseados em resultados, indicadores, eu passo a gestão para um outro nível. E oportunidades, por outro lado, que a gente teve, conhecer os recursos melhor, os recursos disponíveis, ou seja, quando tem necessidade, a gente se vira e aprende várias coisas. Um diagnóstico dos servidores, que eu tive essa oportunidade de ter, um diagnóstico mais apropriado. Capacitar pessoas, então, de acordo com esse diagnóstico. Enfim, tudo isso como subsídios para um planejamento mais acertado, mais adequado. É isso. Então, eu termino aqui só com essa frase, que, na verdade, nada mais é parte do que eu disse, que não adianta medir, o processo de medida e avaliação tem que ser contínuo, não adianta eu medir uma vez e achar que está resolvido, tem que ser uma coisa que tem que estar sempre sendo olhada. Aqui eu deixo, então, o site do CRH, que tem todo o nosso material, o nosso e-mail, me coloco à disposição, a minha equipe também, se vocês quiserem conhecer alguma coisa mais de perto, conhecer os destes, a gente se coloca à disposição. E, por favor, visitem, então, o site para conhecerem os outros trabalhos do Observatório e da CRH. É isso. Eu agradeço. Obrigada. Desculpa o atraso. Obrigado, Adriana. Infelizmente, o nosso tempo aqui é muito pequeno. Vocês viram que o conteúdo é muito rico. Acho que vale a pena, então, entrar no site, explorar todo esse conteúdo e aí perturbar a equipe da Adriana. Vamos passar agora para o doutor Antônio Jorge, para as considerações dele. Bom, de boa tarde a todos. Eu gostaria, principalmente, agradecer ao convite em nome do doutor Raino, da Novaes, do doutor Geraldo Repri, meu coordenador, Adriana, que falou rapidinho para poder dar tempo de eu falar um pouquinho, e o doutor Sérgio Hora, a intenção e a proposta de eu estar aqui hoje era dizer o que o gestor vai fazer com tudo isso que foi feito, que não é pouco trabalho para levantar todos esses dados. Então, o que que eu tive de trabalhar essa semana? O que que eu vou fazer com esses dados agora nas instituições e os outros profissionais que têm esses dados na mão? Inicialmente, como a própria Adriana falou, a avaliação foi feita com a intenção de progressão e uma avaliação dos próprios funcionários. Para a gente, que acabou analisando, percebeu que todo mundo tirou a nota acima de 4, né? Parece aquele vestibular que todo mundo tira a nota muito próxima. Não é falando bem ou mal, mas a gente que gerencia mil, dois mil pessoas sabe que essa nota provavelmente não seria bem essa se não tivesse o fator de progressão, se não envolvesse o fato de mexer no salário ou no bolso das pessoas. Então, eu até comentei com a Adriana, eu acho que o trabalho é fantástico, eu esqueço um pouco as notas, esqueço o primeiro número da nota 4, eu acho que eu vou pegar só o restante que dá para ter um critério bom. Por isso que, inicialmente, eu acho que a progressão prejudicou um pouquinho a análise de quem analisou. E a Adriana mesmo falou que esses números são referentes à chefia imediata, porque a análise, como vocês sabem, foram feitas pelo funcionário e pela chefia. Esses números são da chefia, não é isso? por isso, próxima do máximo. Claro que foi feito no nível alimentar, como vocês sabem, intermediário, universitário e comando. E a partir daí que a gente, como gestor, começa a ficar preocupado. Se foi feito pela chefia imediata, a gente que faz a gestão sabe que a chefia imediata a gente compreende que é a pessoa que acompanha e que teoricamente é responsável em parte pelo trabalho daquele que está sendo feito e pelo treinamento dele, não todo, mas parte. Tirando o viés da progressão, a gente vai observar algumas estruturas nessas notas que eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco. Que no nível elementar, que é o inicial, que a menor avaliação é interesse e iniciativa. E aí, como gestor, estou pensando que treinamento que eu vou dar para interesse e iniciativa, principalmente iniciativa. Então, foi um critério importante, mas a iniciativa, para mim, é a desmotivação. Da mesma forma é com o interesse. A desmotivação é um fator importantíssimo na área de saúde. E a gente que trabalha mais em saúde, a gente compreende que quem está lá trabalhando ou está trabalhando porque quer o bem de alguém e quer ajudar alguém. Então, a pessoa que fala que não tem interesse é um dado muito, para a gente machuca muito, a gente que trabalha nessa área. Então, acho que vai ter que ser realmente discutido muito no nível elementar, inicial, por que essa pessoa não tem mais interesse. Foi a mudança de cargos e salários, foi o tempo de carreira, foi a falta de concurso, por que a pessoa do nível elementar não tem esse envolvimento como tem. Já no intermediário, o compromisso profissional. Compromisso profissional para a gente que está na ponta e que gere é o indivíduo que tem um compromisso com a instituição e que na realidade pode ser cargo horário, pode ser da atividade. o compromisso ele é além do complicar horário, a gente está no dia a dia, o compromisso é aquele que sai com a consciência tranquila porque chegou na instituição e sabe que fez aquilo a qual ele pelo menos se dedicou a fazer ou quis fazer e ninguém obrigou. Mas a gente está percebendo que eles estão novamente faltando compromisso. Volta a desmotivação? Então, é um trabalho que aí o treinamento vai ser importante. Eu vou falar um pouco do treinamento na frente. O nível universitário como a Adriana colocou é interessante porque o universitário administrativo tem uma nota maior que o universitário assistencial. Mas é tudo que a gente quer ao contrário. Na realidade, o assistencial é que deveria ter uma nota maior e é o indivíduo que está sobre o estresse constante. Então, a gente fala por que esse indivíduo fala para a gente que não tem disponibilidade. Se ele teve um compromisso, se ele mesmo entrou porque quis, ninguém obrigou e ele tinha um compromisso e ele não quer cumprir o compromisso. Alguma coisa está errada. Está errada no começo e está errada no controle. Então, alguma coisa no mecanismo tem que ser trabalhada. Não é simplesmente treinamento. A gente não dá disponibilidade para as pessoas com treinamento. Disponibilidade é índole, é personalidade. Ou ele quer ou ele não quer. Então, o gestor tem que ter alguma ferramenta para isso que não seja só treinamento. O comando que eu deixei até por último para conversar e foi avaliado, vou repetir, pela chefia mediata, o critério principal que ela teve a menor avaliação é a gestão de pessoas. Aí, aí deu um nó na cabeça a todo mundo. Quando a gente foi sentar para discutir isso na unidade, falou, vamos lá, a gente coloca a pessoa no comando, você a coordena e essa pessoa você avalia e diz ele que não sabe gerir pessoas. Então, está tudo errado. Ou nós estamos errados, ou colocou uma pessoa errada, mas não dá para ter... O próprio chefe colocou o indivíduo para comandar e dizer que ele não sabe gerir pessoas. Então, assim, não é nem a pessoa que está sendo avaliada. Ele falou, acho que nós temos que rever o fluxo inteiro. Então, rever quem está acompanhando, quem está colocando e por que que é esse tipo, por que que chegou a esse tipo de conclusão. É um embate do dia a dia que nós temos todo dia com todos os funcionários. isso, sim, eu acho que é fundamental e esse foi o ponto que na instituição a gente permaneceu mais tempo conversando e discutindo porque eu acho que esse é o que vai trabalhar o resto e talvez aí a gente entenda a iniciativa e entenda um pouquinho o compromisso das pessoas porque aqui em cima a gente não está trabalhando direito. Então, acho que, repito, esquece a nota, esquece o que foi feito a nível de avaliação, mas o dado em si mostra que nós temos que ver o circuito inteiro de trabalho. Algo não está bom. E o gestor dentro desse tipo de situação, ele vai entender pela ferramenta, tudo, vai entender o que está acontecendo, mas o que que ele pode fazer com isso se o compromisso em todos os níveis está avaliado como um item relevante. então, o treinamento e isso nós vamos estar trabalhando e conversando, o compromisso vai além do treinamento. O compromisso vai dar motivação, o compromisso vai dar do indivíduo estar sendo bem avaliado, estar bem remunerado, ele ter condições de trabalho adequado, não é simplesmente treinamento. Então, isso a gente conversou muito sobre isso. e isso acho que o trabalho vai dar muito importante. E por fim, assim, como o gestor consegue trabalhar com funcionários sem compromisso, desmotivados e comando quem não sabe gerir pessoas? No fundo, a análise que foi feita é essa. E eu estava discutindo essa semana na CRH uma coisa mais importante que isso, nós chegamos a um ponto e quem está aqui da área de saúde ao ponto de ter uma ingerência, isso me preocupou muito, da própria fazenda e todos nós estamos na saúde e temos o contrato de programa instituído pela coordenadoria em que os hospitais são ter um compromisso com a secretaria de cumprir algo para essa secretaria a nível de dados e de trabalho e esses dados envolvem produção, envolvem qualidade de trabalho e em troca uma contrapartida para a instituição investir. Depois de alguns anos feitos isso, a fazenda obrigou e isso foi um negócio que vai mudar o paradigma que parte desse dinheiro seja usado em plenamento e na realidade são 10%, mas teve que vir na fazenda e isso é uma coisa que a gente tem que repetir porque um ente de controle externo conseguiu através da análise das instituições perceber o que nós tínhamos que fazer e que nós tínhamos condições de fazê-lo. Nós tínhamos essa receita que não é uma receita pouca comparada ao que a gente tinha, mas que não era usada. Então assim, hoje o desafio é existe essa necessidade de treinamento? Existe. Muito. O funcionário público hora trabalhada ano é muito pouco que a gente consegue treinar, mas hoje existe uma luz, existe esse tipo de situação que permite que cada instituição individualmente perceba em que ponto ela precisa trabalhar, em que dado ela tem que fazer. Lembrando um pouquinho do Dr. Geraldo quando ele entrou numa primeira reunião ele falou o seguinte, a gente não pode perder a capacidade ficar irritada. Não pode. Essa situação é indignação. Não é uma situação normal. Não é uma situação que a gente veja funcionários assim em torno de 500 e mil e que acha isso normal. Então alguma coisa baseada nesse dado a gente tem que fazer. E é possível, eu acho que todos nós temos, é possível fazer através da acordadoria, dos RHs que estão aqui presentes, a gente tem que entender que essas pessoas precisam ter amparo para que elas possam desenvolver. Então eu acho como gestor a visão é não dá para ficar no estado de fora. Nós temos que entender que ou a gente investe ou a gente está fadado a cada vez pegar funcionários mais motivados e infelizmente os melhores saindo da rede. Então eu acho que isso que é a minha visão que eu quero dar e passar a bola um pouquinho para o Sérgio que é uma experiência maior para ver como que ele pode a gente pode sair desse nó. Tá bom? Obrigado pela atenção. Obrigado, doutora Tua Jorge. Nenhuma questão chegou aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Adriana que com relação ao processo de avaliação que eu tinha até conversado com o doutor António que tem a ver com a metodologia que foi pelo que eu entendi ela foi feita apenas pela xerifia. Eu gostaria de saber por que que não houve no movimento do subordinado como um processo de peso talvez e se discutiu talvez no futuro uma apagação 360. Pergunto isso porque quando era das crescerias de educação a gente chegou a desenvolver um estudo sobre isso. Eu fui da escola de formação de professores e a gente estava desenvolvendo inclusive um processo de capacitação vinculado à avaliação de desempenho com os profissionais da rede. Então, dá para ser desenvolvido isso para a gente? Então, na verdade, hoje, o que eu disse é que esses dados que eu trabalhei eles foram baseados na avaliação da liderança mas existe também um formulário de autoavaliação do servidor. isso já existe. É que a gente optou por olhar as informações primeiramente nesse primeiro momento de como a liderança tinha avaliado. Até isso é interessante a gente tem num segundo momento pensado em comparar até as notas essa avaliação que foi feita pelos próprios servidores com as respostas que foram dadas pela chefia. mas esse instrumento ele é um instrumento para todas as secretarias a gente nem participou muito diretamente na construção do instrumento. Essa avaliação foi dada inclusive agora acho que está no momento que está tendo essa possibilidade de rever o instrumento das secretarias opinarem então acho que até esse momento é importante das pessoas olharem quando eu digo olhem porque aquilo que o doutor Antônio Jorge colocou que as pessoas falam mas todo mundo ficou com nota 4 então acho que isso não significa não sei se eu preciso olhar para essa avaliação é importante sim porque apesar de ser nota 4 ela mostra muita coisa e eu acho que a gente só a partir da hora que a gente começar a olhar para ela que a gente vai começar a se apropriar de fato até para poder criticá-la e aprimorar para um instrumento então que seja mais adequado. Professor Antônio doutor Antônio eu também ia perguntar isso a questão dos 10% aí aqui também estão perguntando o senhor explicar um pouquinho mais esses 10% seriam voltados para a capacitação especificamente? na realidade o que acontece existe toda unidade ela está engajada no contrato programa dentro do contrato programa existe uma contrapartida e o percentual dessa contrapartida é obrigatório usar em treinamento e cabe ao gestor optar por qual treinamento que ele acredita que possa dar e esse contrato programa ele diz o seguinte para você chegar nesse valor tem que ter envolvimento de todos para você atingir a meta se você não atingir a meta você também não tem esse retorno com esse perfil que a gente tem vai ser mais difícil atingir a meta então eu acho que tem que ser usado esse instrumento e dizer que esse instrumento vai ser usado em prol dele próprio ou do próprio funcionário então existe um percentual que ele tem que usar para treinar esses funcionários então aí o gestor vai ter que avaliar em que área que ele vai treinar recurso humano área médica enfermagem todos eles é para o senhor também tem a ver com as notas quatro quem fizer uma avaliação criteriosa acaba sendo penalizado do ponto de vista financeiro e aí o que vínhamos conversando antes aqui de entrar na sala é dizer a avaliação teria que ser para além disso teria que haver outros indicadores outro tipo de de situações a serem consideradas na realidade o que eu quis dizer é que tudo tem um ponto de partida o trabalho é um ponto de partida o que eu quis dizer é que talvez se nós tenhamos a visão de toda instituição podemos dizer que todo mundo parte de 4.4 eu acho que existia a nota 3 a nota 2 a nota 1 e a nota 0 é isso que eu quis dizer então não dá para você excluir o 3, o 2, o 1 e o 0 como se não existisse para você ter uma nota 4.9 ninguém tirou nota 1 senão a média não seria 4.9 é mais nesse sentido e como teve a progressão e a gente sabe que a avaliação na progressão toda vez que você envolve benefícios se dificulta demais o avaliador então foi nesse ponto não foi no sentido dizer que a nota a nota vai existir o que eu quis dizer é o seguinte os itens confiabilidade bem isso que eu falei vamos pensar nisso como o que ter menor nota ou maior nota e não a nota em si porque eu acho que aquela nota menor ou maior corresponde realmente ao que está acontecendo vamos passar para você porque é tão difícil implantar uma ferramenta de avaliação de desempenho para avaliar mensurar a meritocracia dentro do estado eu acho que toda ferramenta ela tem os seus pontos fracos e pontos fortes e a questão essa questão da meritocracia de como avaliar acho que a partir da hora que por exemplo tem essa questão que a gente avaliou até atrelou a progressão funcional a hora que você tem essa questão da progressão funcional avaliada atrelada a avaliação de desempenho tem uma como ele disse acaba prejudicando um pouco a avaliação porque o chefe tem muita dificuldade de olhar de avaliar de fato ele acaba achando sempre que ele está sendo que ele está prejudicando os seus funcionários e eu acho que os servidores e eu acho que essa questão principalmente a dificuldade de não ser uma questão equânime se todos os chefes na verdade avaliassem com o mesmo grau de rigor se tivesse essa avaliação mais uniforme que até é uma coisa que a gente está pensando a partir dessa avaliação em treinamentos em relação a avaliação para o gestor um treinamento para o gestor para ele avaliar de uma forma mais criteriosa mais acuidade se eu tivesse essa uniformidade na avaliação eu acho que seria uma coisa mais justa o problema que a gente vê que a gente tem chefes tem gestores que acabam sendo mais paternalistas que não querem dar uma nota baixa para o seu funcionário porque ele vai ficar lá no dia a dia com o funcionário depois ele vai dar uma nota baixa e amanhã vai continuar olhando para o funcionário isso traz tem uma dificuldade então acho que isso compromete um pouco a utilização da avaliação na meritocracia porque aquele chefe quem tem um chefe mais rígido e vai olhar com mais critério ele tende a ser mais prejudicado do que aquele que é avaliado por um gestor menos criterioso mais paternalista nesse sentido acho que isso que dificulta bom eu recebi aqui uma pergunta um bilhetinho tempo esgotado já passamos do tempo bom eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos agradecer o estudo fantástico aqui da Adriana as super considerações do doutor Antônio Jorge convido todos a visitarem aqui o site do Observatório de Recursos Humanos as perguntas que não foram respondidas serão encaminhadas aqui aos palestrantes as apresentações e o vídeo dessa palestra estarão disponíveis no site do congresso e também convido a todos a visitarem o site da Fundação SEAD nós temos lá várias informações mais de mil indicadores na área da saúde e em outras áreas também das políticas públicas do Estado de São Paulo muito obrigado até a próxima